Entrada A né, e por enquanto tá melhor aí pra eles ó, o Jota acaba trocando ali a kill do tapete Pesadelo foi eliminado, enquanto isso a T1 vai dando meia volta lá na A e olha aqui o MBR vindo pro duelo Cara, BRN trazendo o Malbis, vai contestando a banana da T1 aqui o MBR E agora num 3x3 o jogo ainda tá aberto, são 38 segundos, a C4 tá vindo aqui pra B O Henrique já viu que tem mais gente, enquanto a T1 vai ter que acelerar cara, pouquíssima vida aí no Maluque Eles vão ter que fazer essa entrada de um jeito ou de outro, o Molotov vai ser boa ali pra tripla pra tirar de posição um jogador Mas acabou caindo um pouco errado ó, o Henrique é eliminado pelo IDK, tem mais um TRK, consegue a kill 3x1, agora é somente o Jota vivo e o Maluque Mano, 20 meses de sub do Vitor, que beleza hein cara Mano, eu nem sabia que já tinha gente com 20 meses Vitor, muito obrigado por todo apoio hein meu mano Você é God velho, 20 meses é muita coisa mano, tamo junto mesmo velho, brigadão E ele mandou aí ó, é verdade que a origem do nome da T1 é te amo né? Depende né, depende né, depende né Depende aí do que cada um quer ver, mas de fato né Vamos só pro Yamashiro também, dropando no sub 14 meses com a gente, muito obrigado Yamashiro Obrigado de verdade aí mano, a galera chegando já nos dois dígitos né, dois dígitos não Na segunda dezena de sub cara, que beleza, obrigado aí meus mano, tamo juntos E aqui ó, 4 contra 4, caiu o Jota do lado do MBR, caiu o Mabes do lado da T1 A entrada parecia que ia ser pra B lá né, mas não ó, vai dando meia volta aí O time da T1 vai voltar pra A mano Vai voltar pra A hein, vai voltar pra A e é do jeito que o MBR gosta Cara, pouco tempo no relógio, vão ter que acelerar aí a T1, 15 segundos faltando E são dois defensores aqui pra tentar impedir essa entrada O Henrique já leva o primeiro, o segundo também E olha o Jacaré cantou a bala ali pra cima deles e o tempo Meu amigo, o maluco plantou com 4 segundos faltando no limite E agora 2x2, vem retake aí pro time do MBR Cara, o Henrique conseguiu levar dois jogadores, mas faltou o terceiro ali pra fechar o boom E aí a T1, que não é boba nem nada, aproveita e pega as kills E agora cara, situação de retake difícil hein, olha a vida do BRN Oito de vida, o Exit que vai vindo um pouco escondido aí, não tem defusquete Já cai o Exit nas mãos do pesadelo e o BRN, na verdade caiu o BRN mano, foi mal, troquei as bolas aí mano E aqui o Exit vai tentando um kill, consegue, mas vai ser só um kill de saída Porque esse ponto é da T1 meu amigo, vai vir o 4x0 aí pro time da T1 cara Fala rapaziada, antes de continuar com o vídeo, a OneWay está fortalecendo o canal esse mês O site deles é bastante conhecido na comunidade, onde você pode jogar nos times de CSGO Jogos em tempo real e muito mais minigames dentro do site Diversos modos, metas de pagamento atualizado, sistema bem fluido, sem aqueles lags, chatos e delay, fechou? Para continuar com a parceria rapaziada, basta você dar aquela moral aí pro canal Entrando no link aqui embaixo e utilizar o código de apoio lá, fechou? O site é apenas para a maior de 18 anos e bora pro vídeo No Major? No Major não teve, teve? Na Blast? Na Blast teve o que? Olha o Edgalbes aí Não, a Novi Z não conta né cara, a Novi Z não conta pô Mi BR Fluxo, ah faz um tempo já, esse foi outubro né Flamengo e Atlético, cara Não, e essa é o Challenge faz muito mais tempo ainda né Mas eu acho que foi o MBR Fluxo mesmo assim Aí depois teve o RMR, ah não, o RMR foi antes cara Doideira hein Ceará e Grêmio, ué Imperial e PEN Mano, papo vai, papo vem, o MBR vai fazendo a limpa aqui no round número 6 hein velho Um 1x5, só o IDK vivo Era um round Cat 1, tinha comprado tudo né, tinha quebrado um pouco a economia aí Dos Golden Boys Ih, olha a qualidade do IDK hein mano, duas kills ainda pra dar uma prejudicada no RMR E a jogada deve ser mesmo lá pro bomb site da B, ó 23 segundos, o tempo vai passando, a T1 vai acelerando, vai ter Molotov pra tripla E a entrada acontecendo agora pros Golden Boys, a primeira aqui é a do BRN Olha o Exit também pegando essa limitação, eu achei que era o BRN Mas o Exit vai deitando dois jogadores, 4x2 Agora a T1 vai tentando sobreviver, mas com pouco tempo vai ficar difícil Calma lá, o IDK traz aqui o Henrique que tentou passar na smoke E agora maluco de AWP meu amigo O Hout vira de lado, a pressão tá totalmente em cima do BR Agora porque são 40 segundos pro CT vir fazer esse retake Maluco de AWP vindo pra banana hein Tem jogador ali, vai ter duelo O Jota vem coladinho na esquerda, não sei se o maluco vai entender Vai perceber, mas olha o flick E agora a vantagem é muito boa pra T1 E a vila do Exit tá muito pequena, ele já vai de base E não x1, maluco Muito obrigado aí, tem muito que tá fortalecendo, tamo junto mano Olha a T1 entrando hein, o T1 pega aqui o de MP9 Mas aí foi engolido por dois jogadores O Jota na areia ainda vai se protegendo com a smoke Vai trazendo aqui no pesadelo, o Hout tá meio aperto ainda 4x3, enquanto plantada lá no bombo 7 da A Mas o Jota vivo ali na areia vai atrapalhar todo mundo Cara, o maluco acha um pique aqui pra cima do Henrique Abriu meu torto ali na biblioteca E agora o MIBR vai tentar vir pra esse retake Quem consegue aqui é o Malbis Vem a flashbang do maluco pra tentar picar no Nip Agora tá cego ou não tá? Tá no área 2 ali o jogador do MIBR E o maluco vendo o maluco Que que é isso? Que qualidade do maluco, mano? Pega aqui o pra cima do BRN E já sabe que não tem alternativo, o Exit O MIBR acabou decidindo rotacionar um jogador pro outro lado Que isso? Uma molotov que quando se apagar vai tornar tudo Um enxame, terrorista Mas o Exit 3 kills Puxando todos os piores E o Exit Meus amigos Vários campeonatos do N.A. que dão vaga E dão mais pontos aí pra outros campeonatos maiores, né? Olha essa entrada do Malbis Meu amigo, duas kills bonitas aí Pra abrir o bomb site pra T1 C4 já sendo plantado pelo maluco É 3x3 retake pro MIBR, mano Situação de retake pro MIBR T1 mais uma vez mostrando aí Que a mira tá quentíssima, né? Olha o Kawa aí, salve Kawa Primeiro mapa, meu mano Molotov vai tirar de posição um jogadão Mas é um cruzado forte pra T1 O IDK acaba morrendo Henrique, pescando Na sequência, maluco do céu Que bala criminosa foi essa, velho O Tertotatiolho vai entrando Vai trazendo E tá lá, meus amigos Já tem primeira kill e segunda kill No round aqui, ó T1 trabalhando rápido com as AKs, né? Pegando 12 eliminações E o MIBR devolve, cara Mano, jogo pegado, hein? Jogo pegado, hein? T1 vai vindo pra B aí Pode ter entrada a qualquer momento O Henrique tá de olho Vai fazendo aí os seus utilitários Pra tentar assustar Mas a entrada vai acontecer, mano Tem jogador um colado no outro ali, ó Tão preocupado aqui com o Nip E os jogadores do MIBR com a entrada pra A Mas a T1 tá lá do outro lado Vai ser tudo em cima do Exit agora Lá vem a T1, Exit escondido Henrique tá por aqui ainda Vai rotacionando Rotacionando Mas quando chegar, mano Vai ficar um pouco tarde, né? Exit tá isolado Agora consegue o E-Kill ainda Mas vai ficando num 3x2 Vai chegando Henrique e Turtle Agora pra mais uma tentativa de retake Do MIBR Olha a Molotov, hein? A mesma Molotov Vem aí, HS É, o pesadelo Foi capturado, cara E agora temos um round E pro MIBR Tentar um retake Que a T1 tava numa situação favorável Mas é a segunda vez no RT Que eles perdem um jogador desse jeito A flashbang veio Mas não foi a melhor flash do mundo E agora num 2x2 Tá Malbis e o maluco Pra tentar segurar o Afterplant Malbis consegue a kill É somente o Henrique e o V1x1 E aí? Tem round ou não tem? Tem defuso Vai pra cima! Meu amigo Não tem tempo É, e a T1 não perdoa aí, velho O domínio da banana sendo realizado Ficou vendido ali O Exit também Já é um 5x3 agora Pra T1 tentar chegar Nesse nono ponto E tá muito boa a situação pra eles, hein? Tamo junto, Mel Muito obrigado aí por ter colado Obrigado pelo carinho de sempre, hein? Escola Jamie de guardação? Tão praticando o CS correto? Ó o Geo aí também Boa noite, meu mano O Jota consegue uma eliminação E agora o MBR vai começando a sonhar Um pouco mais com esse round Olha o Turtle Vai trazendo mais um A T1 vai ficando uma coada TRK responde 2x1 Henrique sozinho E acabou E agora Esse ponto de empate Esse ponto de pistol aqui É muito importante pro MBR Tentar fazer esses 3 iniciais Pra empatar o jogo, né? Mas a T1 estão de tempo Até o pau Torar, velho Olha o Turtle Já trazendo uma look Tem jogador escondido Vem a flash do IDK Em duas flashbacks Vai sair do escuro ali O pesadelo vai aparecendo Consegue a primeira kill Tem jogador na piscina ainda O pesadelo vai tentando fugir por ali E aí é amassado pelo Henrique É 4x2 agora E o round vai ficando difícil Vai ficando um pouco mais complicado Pra T1 Que o MBR tem uma vantagem muito grande E vai conseguindo mais um aniquil É somente o TRK E smoke no CT Flashbang na cara O IDK pegou um aniquil na passagem E o tempo, meu amigo 5 segundos O MBR vai passando Mas a C4 tá dropada E aí não teve o que fazer O TRK Um salve pro Vitinho E pro Vertex Tamo junto Obrigado pelos follows aí, guys 10-1 9 MBR A T1 volta a pontuar E maluco Olha a bala dele, hein Já pescando o BR Enes é um AK dropado E a gente aproveita aí Pra fazer o upgrade, né Tava só de pistola E o MBR deve contestar A banana aqui da T1 Mas é o Turtle, cara Que vai achando a kill Aqui no meio Pra cima do maluco Que tava de AWP, hein Passagem do Tartaruga Pelo arco Pesadelo de olho Já vai pegando a kill Mas o MBR rotacionou, cara E smoke acabou dando Entregada aí Na intenção do MBR Que vai ser jogada pra A E agora com o jogador a menos Eles vão ter aí que Tirar, né A vantagem Com essa execução Nesse bombsite Vamos ver, ó Flashbang voando Exit vai passando aqui De fim, hein O MBR já tem informação Que tem jogador na areia, hein Que o Jota tá tapete Escutou tudo Ué O pesadelo não sabe Se vai pra B ou pra A, cara Agora sim tá mais claro A entrada do MBR O TRK abre pra pegar o Exit É o demônio da areia Em ação aqui Flashbang pra ele mesmo Abertura TRK pega o Jota E agora é somente O Henrique vivo Num 3x1 Muito difícil Pro Jacaré T1 vai Perdi 300 mil Porque a Espanha perdeu Mas, cara Você foi maluco De apostar contra o Grande Japão, né Os caras É tudo super Saiyajin 3, mano O que você fez, cara? A entrada do MBR Agora pro bombosite Da A, hein T1 tá em 3 jogadores Aqui pra se defender Olha a abertura No Rapunzel O Henrique Pega aqui O em cima do TRK Henrique de novo, meu amigo A K cantando O BRN já traz o IDK E, mano Uma entrada clean Do meu BR Nesse bombosite Pra trazer aí Quem sabe O décimo ponto, né Vai ser isso mesmo T1 já vai se posicionando Pra guardar Cara, duas kills do Henrique E, inclusive Uma em cima da WP Do maluco Que vinha tentando Limpar o meio, velho Mas esse jacaré Tava esperto demais E duas Belíssimas kills do Henrique Apostar contra o Goku Naruto Pikachu É doideira Então, né, mano Aí é foda, velho Atomic Acompanha o Tier 1 Anda acompanhando pra cá Super Liquid A phase Sou o Megalude Falar que se a Liquid Tivesse com a NG No lugar do OC E o Yuri No lugar do Kerrigan Os dois times Disputariam a final Mano, e um Um pezinho aqui Na base CT E o MIBR Vai fazer essa entrada, hein Smoke lá no caixão Vem aí Os quatro terroristas Pra entrar na B Mas é o Malbis Que vai passando Vai pegando a primeira kill Ativan travou A entrada do MIBR Com mais um smoke, mano E aí Ficou perigosíssimo Cruzar essa fumaça, né Tá por ali Que isso Pesadelo do céu Duas balas Pra cima do Henrique O Jota tá sozinho No mundo E vai guardar Essa cara Que eu não tenho O que fazer agora Com 16 segundos Faltando Ativan Vai abrindo O décimo terceiro ponto Velho Cara, Ativan Pelo que eu tô percebendo aqui Ativan Não vacila duas vezes, né Ativan Mano, eu acho que Ativan Não perdeu dois rounds seguidos Nesse jogo Se perdeu foi uma vez só E vem a execução rápida Cara, sem fofoca Flash bang Smoke na base CT O MIBR vai passando Tá sozinho o BRN Não acompanhou o time Vai chegando agora O pesadelo Teve flash do outro lado O pesadelo abrindo Mas é uma troca de kills 3x4 Agora o MIBR Vem pra tentar achar aí Essa kill E a entrada no logo da B Olha o BRN Vai trazendo um 3x3 Agora esse E4 Vai passando pro plant Meu amigo O TRK A saqueou na smoke E o tempo agora é curto Resposta BRN O round é insano Ativan Vai tentando responder Antes mesmo Da C4 E pro Jão Vem um fake plant Do Henrique Mas o Bomb Mano, o Bomb Tá caótico O BRN Tá com medo de abrir Ali pra banana Pro CT Vem O plant Agora cai As mãos perto Do IDK E aí no 2x O IDK De novo 1410 Cara 1410 O MIBR Vem de galho O herói Aqui nesse round Mano, o pesadelo Tá poucas ideias E poucas balas Né mano Poucas balas Porque é poucas Que precisa pra matar Mas o Turtle De Tec9 Acha duas kills Velho O Jota tentou Passar na smoke Ali no tapete Foi punido pelo IDK Agora um 3x3 Round aberto Aqui hein O MIBR começou Com 4 Tec9 Já tá com 3 rifles Velho E aparentemente Fora rotacionando Já pra B A entrada deve ser lá É somente o Malbis Do outro lado do mapa Já tá de olho O Guatê Maltecozinho A entrada do MIBR Vai acontecendo O Malbis vai cedendo O espaço né Porque sabe Que tá na desvantagem Vale mais a pena Esperar o PK Pra jogar no 3x3 Olha a posição do Turtle Velho O IDK Nunca imaginou Que o Tartaruga Ia tá na árvore Tartaruga Geralmente não sobe em árvore Mas o Turtle Tava lá O Henrique Vai trazendo Agora o Malbis É 2x1 Já vai correndo Pra guardar O Maluco E o round Vai ficar Pro MIBR Mano O que o Turtle Jogou nesse round É brincadeira Pelo amor de Deus Ele pegou 2 kills De Tekken 9 No meio Foi entrar na B Pegou aqui O que acabou Com o round E agora vai tentar Chegar nesse 12º ponto E ir pra apertar Ainda mais Esse mapa Do inferno Perdi um round Eita E aí O que aconteceu aqui Cara E vamos 15 T1 É map point Pra T1 Já foi capturado Ali um Albus O Pesadelo Tá do outro lado Sem paração Cala a boca 15 T1 12.000 BR Vamos de jogo 4x3 E aqui o IBR Consegue um sucesso Nessas kills iniciais Mas a resposta Vem com o Pesadelo Puxou a USP Cara Olha isso Deixa o T1 Deixa o Turtle Deixa o Turtle com um pouco HP Vai achar A gente vai achando Vai achando mais um rádio Porque o IDK Deve querer guardar Essa K A T1 Não tem dinheiro Eles vão ganhar 1400 Eu acho Porque é o loss bonus Inicial Vai ficar com 3.500 O Malbis Vai ficar com 4.100 O TRK Vai ter pouquíssimo dinheiro E a T1 Amanhã vai ser 4x0 O Brasil Com o hat trick Do Rodrigo Não vai Não vai Eu já acertei Eu já acertei Placar doidado Já acertei Placar doidado Amanhã Deixa eu pensar Amanhã é Camarões A gente vai fazendo Suporte Teve Molotov Vai queimando muito O IBR Olha a T1 Duas kills Já para os gols E é somente O Jota vivo Aqui no 5 contra 1 E acabou Meus amigos Mano Nossa senhora Olha o Malbis Que isso Mano O Malbis Dá umas balas secas Mano Se o Brasil Pegar Portugal Na final Cristiano Ronaldo Vai se aposentar Antes dos 90 minutos 4x4 Aqui O Turtle Vai achando A segunda kill Do round Para o MBR Meu amigo Já entrou na A O Jota vai trocando Mas o IDK Traz eliminação 3x3 Agora E vem a entrada Do time Do IPR Mas vem a T1 Também trocando Bala Velho 2x2 4 balas No pitch Portanto E na última Ele acha que E agora E agora Tá tudo Nas mãos Do maluco É 2x1 E o maluco Vem pelas costas E o ponto É do IPR Meus amigos Mas o IPR É tão superior Que só perde Se a gente Tiltar Tipo A gente Perder Para nós Mesmo É tipo Quando o assunto É vagas Quando o assunto É campeonato Então isso É normal Acontecer E aí O MIBR Já responderam Na mesma moeda Bala na cara 3x3 Agora o T1 Vai avançando Para pegar a informação Enquanto isso O MIBR Tá lá Do lado Do fora 3 jogadores Vivos Para cada lado Mano Tem um fator Que pouca gente Fala Pouca gente Fala Tipo Por que o Brasil Tem pouca vaga Se o nosso S É tão bom Tão melhor Do que o N.A. E cara É a questão Do investimento É a questão De mano A gente Tá num país Cara Querendo ou não Um país Tá ainda Subdesenvolvido E velho As empresas Não vendem Aqui Como vendem No N.A. Cara E não tem motivo Não sei Se é questão De impulso Todo país Tem impulso Né A questão Que mano Nossa Economia É menor Do que De países Desenvolvidos Que é um 5x3 E aí o tempo Vai passando O MBR Já perdeu Esse round O C4 Tá dropado Ali A gente foi De papinho Falando de campeonatos Enquanto a T1 Faz Os seus E olha só Round rápido De novo Um aqui Pra cada lado O avanço Do Mal Meu amigo Olha a T1 Apertando o W Simplesmente Dizimando O MBR São Mano E vai E vai Em busca Da sua Quarta Vitória Entrada Rápida De novo No bomb Site Da A Mas aí IDK E TRK Conseguem Kills Trocação Insana De novo Olha o Exit Consegue Uma eliminação Ficou curta Ali a mira Não conseguiu Arrastar Pra trazer O pesadelo E agora É Jota No Clutch O Jota Tá Ali Pela região Do Rádio Do troféu Tá bastante Longe Esse quadro Tá dropado Dentro do Bomb E aí Ele vai Ter a opção De girar O mapa Vai Provavelmente Subir Catch Wall Tá esperando Por ele O Malbis Vai ser Uma bala Aqui Nossa Esse que é O Malbis 2x1 57 segundos Tem tempo O Jota Tem tempo Mas cara São São duas Kills Dificílimas De pegar O Malbis Tá de olho No Cat Tem um cruzado Bom E ativando Agora E tá aí Maloqueira Pra finalizar O MBR Vai passando Aqui Pra uma possível Entrada Na B Que isso Olha Esse Prefire Pesadelo Ainda Acho Aqui Mas a troca Vem com o Henrique 4x3 Agora Porque o Malbis Vai trazendo Eliminação Mas a sequência É uma kill Do Jota O Turtle Tá vindo pelas costas Pode surpreender Já vai Trazendo Aqui No IDK E agora 3x2 A T1 Que tava vindo Muito forte Aí Nossa Essa sequência De quatro rounds De CT Vai sendo punido Mas a galera Vai ser fatal Pra cima do Turtle O Maloque Fez que nem Um S-Cat Capturando O Squirt E aí Maloque 3 kills Pra definir O round Pra T1 Arctic Ganhou Arctic Muito forte Né Esse time Da Arctic Aí Mano Os caras Tão baludos Os caras Tão baludos Time Fortíssimo Olha o Jota Pegou o pesadelo Dormindo 4x3 Agora Vai ficando 3x3 Maluca E TRK Com 12 kills E aí BRN Com 11 de vida Vai ter Uma missão Duríssima Eu não tô vendo Nem onde BRN Nossa Tá escondido Aqui Vai ser Ponto Da T1 Que passa A frente No placar Impressionante Ó O Servignani Falou Só tão com o nome Da T1 Pena que depois Só foi a bala Então Cara E o MIBR Achou uma passagem Pra B Vai sendo Um 2x2 A C4 Tá dropada E aí É um x1 E TRK Pra salvar E tem gente no duto Eu acho que tem gente no duto Esperando essa descida Não é lá embaixo Não é no duto A jogada vai ser pra Tem jogador em cima Consegue a kill Que isso BRN Zantirigo Vai trazendo eliminação Pode subir Duto Ali o jogador BRN vai passando Pro punch Agora 8 segundos Faltando C4 no chão Situação de Ritek O maluco E acho E aí Vai Fica isso O IDK Pulou Que que é isso Cara E lá vem o MIBR Última tentativa Duas kills Do Henrique Vai deixando No 2x2 Faltou bala Meu amigo Faltou bala Mas apareceu Pra trocar Eita lá Explosão Em round rápido O mob vai puxando o bonde Pesadelo logo atrás Vai conseguindo a primeira Que isso Cara Olha isso Três kills Instantaneamente No round A T1 vai dominando Completamente O bombsite Da A Agora Vai plantando A C4 Vicílimo Pro MIBR Entrar nesse Bombsite Já vem a primeira Aqui O BRN E agora Entregou a informação Dos dois jogadores Vai abrindo Por aqui TRK Já beitou Vai trazendo Eliminação Tá por ali Henrique Consegue kill Também É o x1 Não tem defuso Jacaré O maluco Vai brincando Com ele Chamou Pra dançar Ai meu amigo Vamos ver aí Se vai dar algum trabalho Pra T1 Cara Tá vendo No melhor momento Que isso Mano Mano Tá tendo algum problema Com o molotov Nesse jogo Não tá não É a segunda vez Cara No outro mapa Teve a mesma kill Mano O molotov Acabou com os cara Tipo Tirou 100 indivíduos Do cara O molotov E aqui O MIBR Vai deixando 4x2 Já E mano Se eles pegam Aqui o planta C4 Ah São dois jogadores Já do MIBR Aí já tá Composta a defesa Mas acontece A kill Aqui E tá lá Turtle Safe Do safe Do Biruleib Pegando essas duas Quinto round Na tela 12x17 O MIBR O MIBR guardou Três armas Ou pelo menos Tem três armas Mas o pesadelo Veio quente Olha Olha O BRN Ele sabia Que ia abrir Um segundo jogador Tentou Prefire O Prefire Pre-spray Mas não conseguiu A kill E agora 4x3 Vantagem É do IBR O Turtle Achou a eliminação Ali também Vai ficando Te mande seu B 19 segundos Henrique Vai ser pressionado Do que a 5x7 Mano do céu Que bala foi essa Do Henrique Pra cima do TRK Velho 4x2 Agora A C4 Vai ser plantada Pela T1 Mas é um 4x2 Meu amigo Que que é isso Um show De um untap Acontecendo Nesse quinto round 3x2 Agora o maluco Já entregou a posição E olha Que tem jogador Em cima dele O BRN Zan vem pelas costas Já traz eliminação E tá sozinho O maluco Agora BRN Pode acabar Com o round Mas é o Jota Que vem pra pegar Aqui o E tá lá O oitavo Ponto do BR Agora Vai ser o 12 A 8 3x3 Aqui A T1 Consegue a vingança Mal Pra cima do Jota Vai deixando Um round Num 3x2 O Henrique Acaba errando o disparo Mas o segundo Acerta Henrique Duas kills pra ele Vem pro Highlight Será Tá escondido Ali no meio Da fumaça O IDK Tá sozinho Agora no clutch O Henrique Vai dando a volta Cara Rápido demais O IDK nunca vai esperar Ele tá tão rápido Aí mano Nunca vai esperar Velho Ó O IDK vai entender Agora ó Entendeu agora Que o Henrique fugiu E aí Nossa O Henrique não olhou Pro bom E aí mano O IDK Num 2x1 Com a C4 Vai dar a volta Vai ter encontro Meu amigo Os dois vão se encontrar Aqui no miolo O IDK vai abrindo O Henrique tá escondido Não é possível IDK Que noção De jogo Hein mano 43 segundos Ele desce pra B O BRN Tá muito longe Um salve pro Stewie John Muito obrigado Pelo seu subprime Meu mano Tamo junto Esse quadro vai sendo plantado Vou aproveitar pra agradecer Os follows aí O H Deixou o follow Mirella Tamo junto também Hamilton Tamo junto Xeregate Tamo junto Muito obrigado Todo mundo que tá fortalecendo Aí velho O Kundas também Um x1 Agora BRN Contra IDK Tem spoiler Quem que deu spoiler Não manda pra cá não Manda pra cá não Manda pra cá não Manda pra cá não Que é spoiler E o BRN Ganhou um x1 Mas perde O round E é isso Tá 4 ao x1 Aqui O Turtle Viu o pesadelo descendo O Turtle Viu o pesadelo descendo E vai pro plant Pesadelo 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 Nossa senhora 15x19 MBR Vem a entrada na B Agora Vem a entrada na B BRN Já atrás do primeiro O J Tá por ali TRK consegue a kill E agora a passagem É pro bomb site da B O J Tá de olho Mas aí apareceu O IDK Olhando a posição E a T1 Vai ficando Num 4x3 Com a C4 plantada Agora O câmera Já jogou a toalha Né Nossa O câmera Jogou a toalha 4x3 Voltou Voltou Tava mostrando Um detalhe Mórbido ali Henrique Esse de Turtle Com o sonho Henrique traz aqui O 3x3 Agora O MBR Vai ter que acelerar Vai ficando ali Num 3x2 Olha só o MBR Vindo Pesadelo Com 2x2 De vida C4 Sendo defusado Será que veio o MBR Meu Deus Ele matou o defuse Matou o defuse De um háalt A vitória Da T4 Com o Sonido Muito Tim E Incr Se inscreve Em Se inscreve Cres'te Obrigado.